Vem que ao chegar a primavera, estas são das lindas flores Toda a natureza se renova, como em variadas cores Volta a construir seu novo ninho, delicado e ágil colibril Quando vai chegando a primavera, tudo se renova aqui Ai, 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 que amor Sinto renovar também minha alma, pra cantar pro Criador Ai, 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 meu Senhor Sei que tens prazer na flor do campo e também no meu louvor Vi que ao chegar a primavera Tudo fica diferente Campos e cascata bem parece Que vem conversar com a gente Chega a brisa mansa e perfumada Que passou no pé de Muricy Certo é que chegando a primavera Tudo se renova aqui Ai, 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 que amor Sinto renovar também minha alma, pra cantar pro Criador Ai, 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 meu Senhor Sei que tens prazer na flor do campo e também no meu louvor Sei que tens prazer na flor do campo e também no meu louvor Que nem na flor do campo e também no meu louvor Sei que tens prazer na flor do campo e também no meu louvor Sei que tens prazer na flor do campo e também no meu louvor